Você está bem, rapaz? Como é que você está? Estou bem. Está bem mesmo? Estou. Está feliz? Vem mais pra cá. Olha, você está feliz? Estou. Um mais, um é quanto? Dois. Está vendo aí? Autista. Deus é o Deus dos autistas. Não falava. Vocês estão entendendo? Praticamente não nasceu aqui na igreja. Não falava. O som da igreja. Aqui é pentecostal. Você está aí. Aqui é pentecostal. É grito. É som alto. Olha o tal dos autofalantes. E João não se incomoda mais com o som. Me dá um abraço. Olha, abraça. Aleluia. Olha, você que está em casa ainda. Aleluia. Você que tem um anjo azul. O anjo azul é autista. Aleluia. Deus colocou esse ano na sua vida. Você que é mãe, você que é pai. Glória para Deus. Aleluia. João, você está feliz? Estou. Está mesmo, rapaz? Estou mesmo. Você está alegre? Estou. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Daúca, que eu tenho de morada. Nossa, que onda. Eita, glória. Vai cantar hoje? Vai cantar? Vai cantar. Está vendo aí como é que é, rapaz? Nossa, que é a pessoa, não? Goste, paz. Aleluia. Vai cantar. Vai cantar. Vai cantar. Vai cantar. Vai cantar. Vai cantar. Vai cantar.